Música Vem aí, vá! Eu quis dizer você Agora não me faça, não me faça Eu não quero dizer, nem quero acreditar De mais frente, de frente, que tudo são vocês Vocês! E estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos demais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi medo Estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone Não me chame, não me chame, não olhe pra trás Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi medo E estar ao seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Mas a letra caiu alto